Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores do canal Cléo Fofoqueira Eu que não gosto de fofoca de jeito nenhum Olha eu aqui toda de roupa, de bolinha meu bem Nessa quinta-feira Fortex E eu sempre reclamando por esses dias agora do calor de Goiás Meu povo, está muito caliente Gente, vamos falar de uma pessoa aqui muito famosa nesse momento agora Com um pai extremamente famoso E que realmente acabou sendo despejada por falta de pagamento de aluguel A gente vê tantos famosos que se enriqueceram Ganharam muito, muito, muito dinheiro Esnobaram bastante das outras pessoas E outros até, que eu acredito que não esnobou de ninguém Que eu acredito que não seja esse caso Mas porém, o que que acontece Que eles ganham milhões, bilhões E acabam na miséria sem ter onde morar É uma coisa que a gente não entende muito bem, né A gente que é da classe, vamos dizer assim, média Exatamente Nós da classe média A gente não consegue entender como as pessoas conseguem gastar tanto, tanto dinheiro E acabar morando de aluguel E não conseguir nem pagar o aluguel E ser despejada Nós temos vários casos aí Se vocês forem olhar em sites Nas redes sociais de muita gente famosa Mas essa daqui, desde o dia que eu vi Eu me comovi um pouco com a história dela e dele Bom, pra você que tá chegando agora no canal Cléo Fofoqueira Eu já peço que você se inscreva e se ative o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo Você vai receber diretamente onde você estiver E não esquece aí, galera De deixar aquele super like pra nós Porque quando você faz isso Fortalece as nossas plataformas digitais Então já vai chegando, meu amor E vai lacrando, meu bem De maneira assim, ó Maravilhosa, hein Gente Eu acredito que muita gente assistiu Domingo agora Domingo espetacular, né Onde apareceu ali a filha de Bolinha Pra quem lembra de Bolinha? Bom, eu não lembro porque não era muito assim da minha época Eu só sei que eu já vi a minha mãe falando, né Dele, mas lembrar bem Mas eu não lembrava Mas veja só o que aconteceu com essa mulher Que herdou mais de um milhão de reais, gente Naquela época, um milhão de reais Já era muito dinheiro Hoje continua sendo muito dinheiro Se você hoje recebesse um milhão de reais De herança Não vai que você ganha aí Em alguma jocatina O que que você faria, gente? De primeira mão Fala pra nós O que que você faria? Eu de primeira mão Eu sairia do aluguel Eu compraria uma casa pra mim Mas não compraria uma casa tão cara, né Compraria uma casa Que eu pudesse manter Porque tem muita gente Que herda muito dinheiro Ou então ganha Às vezes um valor alto Aí vai logo Comprar um carro de 300 mil Esquece que tem IPVA Esquece que tem pneu Esquece que tem A manutenção do veículo Igualmente tem Que pagar todo ano O IPTU de casa Aí quer comprar uma casa De 500 mil 600 mil Não esquece do IPTU Porque uma coisa Que a gente não corre É de pagar os impostos Todos os anos Pro governo Mas vamos ver essa história aqui Que vocês que estão aqui Vão mostrar super interessante Gente E aí o BBB Pra quem vocês estão torcendo Será que o Arthur Aguiar Realmente vai ganhar Esse BBB Meu povo Porque O povo tá Que tá Causando por causa dele Olha só Despejada Filha de Bolinha Conta com a ajuda De amigos Para ter onde dormir Gente A Vitória Cury Que ela é Filha do apresentador Bolinha Ela tá sem ter onde morar Ela aí que foi herdeira Junto com a irmã Junto com a mãe De alguns bens Entendeu Mas como ela não sabia Né Vamos dizer assim Cuidar dos imóveis Do patrimônio Que o pai deixou Ela hoje se encontra Na miséria Quando o pai dela Morreu Há anos atrás Ele deixou ali Vários apartamentos Vários imóveis caros Ao todo Ela mesmo disse Valia Um milhão de reais O que que aconteceu Ela não conseguia pagar Condomínio Sabia mexer com negócio De aluguel Mãe adoeceu Irmã também E ela foi se desfazendo Dos imóveis E em se desfazendo Dos imóveis Ela acabou Sem ter nem Aonde morar E hoje Ela tá fazendo Uma vaquinha virtual Pedindo ajuda Aos famosos Pra ver se ajudam ela Porque ela tá morando De favor Na casa de um amigo Porque ela foi Despejada Gente Jogada na rua E os móveis dela Que tão aí também Num depósito O que que vocês acham De toda essa situação Pra quem viu Aqui da filha Do Bolinha Que morava de aluguel E precisou sair Rapidamente E quem ajudou ela Não foi nenhum famoso Não Tá Foi um rapaz Um homem Que também tem muito dinheiro E ali colocou ela Num apartamento Por alguns dias Porque o que eu fico pensando É o seguinte Vários apareceram Pra falar do Bolinha Do apresentador Que era maravilhoso A filha dele Mas nesse momento Difícil Agora O que ela pede Meu povo Não me julguem Pelo que aconteceu Por eu ter perdido tudo Por não saber Exatamente Por não saber Administrar Né Uma moça Que fala muito bem Que tem um comportamento Legal perante as redes sociais Ela que tava procurando Um programa de televisão Há muito tempo Pra desabafar O que tava acontecendo Com ela Eu fico pensando No caso Que a gente viu aí Né Meu povo Do Valdir Que soriano Como que ele morreu No caso Aí Vocês sabem Que causou Uma polêmica Da vanúzia Que acabou ali Sendo colocada No asilo Mesmo os filhos Tendo muito dinheiro Então é super complicado Nós temos que realmente Tomar muito cuidado Do que a gente faz Porque a gente nunca sabe O dia de amanhã A roda Ela gira E gira De uma maneira Que muita gente Não entende Então Hoje Pode ser que alguém Vai tá olhando pra você Te humilhando Porque você tem Às vezes Deu o que comer Tá chamando você De mendigo Tá chamando de você De pobre E outros nomes Mais E amanhã pode ser Que seja A pessoa Que esteja Nesta situação Eu lamento muito Aí né Pela Vitória Cury Que é filha Aí do apresentador Bolinha Que está sem ter Onde morar Igual ela Tem vários E vários outros Famosos Que a gente Nunca imaginaria Que veria em perrengue Por serem famosos Serem ricos Serem pessoas Que se destacam Nas suas redes sociais E a gente Olhar e admirar Não as vezes Pelo conteúdo Mas pelo dinheiro E pela fama Eu pelo menos Não puxo saco De famoso nenhum Mas eu só digo Uma coisa Quem nunca errou Por que não Ajudar a Vitória Principalmente Aqueles que tem Condição financeira Que eram os amigos Do pai dela Nesse momento É que você vê Quem é quem Ela que diz Que está abandonada Até mesmo Pela própria família Porque você Só vale o que você tem Quando ela tinha Muita gente Abraçava ela Agora que ela Não tem nada Até a família Se afastou dela Você conhece Um caso assim Se você conhece Contra pra nós Porque a gente Quer no dia de hoje Trocar informações Meu bem Exatamente Que Deus possa Abençoar ela Que Deus possa Tocar no coração De alguém Que venha ajudar Essa moça Que eu tenho certeza Que todo mundo Tem direito A segunda E a terceira chance O amor Cura tudo Beijo meu povo